E aí galera, olha que coisa mais linda esse Scania hein É, no Brasil você já vê aqueles caminhões puxando parquinho Pois é, esse aqui é um gerador de um parquinho Olha o detalhe que bonito hein Muito espetacular É um V8 580 Scania super show Tá com um gerador Vou dar uma gerada aqui pra vocês hein, olha só que bonito hein Ah, olha o detalhe aqui na porta Super E qual que é a marca? Olha, eu sou o chauffeur do Calur, do Brasil Uau Foi? 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 Olha, olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que lindo rapido É 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 Seu Vai É Que bom Cinco Olha só Que rolê Um detalhezinho Olha Não é que ele conseguiu isso cara Acho que ele mandou pra fazer um cirinho Maia na porta aqui Despelhado Muito bonito Detalhe super bacana Os ledzinhos em cima Vida espelhada Vida espelhada Vida espelhada V8 bonito pra caralho Olha o detalhe Vem cá na parte Né? Eu sou o carro do Prolux É Brasil Eu adoro Scania Scania, aqui também Renault É Renault lá? É Olha isso Super Hey rapido mas é, Mark, é muito bom muito bonito, viu? super cara, olha essas rodas aqui, velho muito massa esses detalhes muito bonito Até aqui no limpador de para-brisa, muito máquina, eita, coisa linda, né, super, olha o degrau das escadas, muito lindo, show de bola, o cara não colpou, detalhe, olha só, olha lá atrás lá, alto pra caramba, muito bonito, caramba, show de bola, gravando em 4K, essa merece, show de bola, olha só, a carreta, como é que é, é uma casa, muito bonita mesmo, aqui é outra carreta, a suspensão na quinta roda, nunca tinha visto isso, pra não dar choque lá dentro, veja ali, olha só, que massa, é uma casa, então ela fecha, recua, olha esse pneu aqui, muito bacana, olha aqui atrás, como é que é, ela puxa, recua, fecha, tem tudo, assim, olha o outro aqui, muito massa, tira os para-lama ali, duas enormes casas, top de linha, top de linha, coisa de primeiro mundo, dá pra você morar, tem uma varandinha aqui, super mesmo, olha lá, bonita, né, Rio Oitona, e aí galera, gostaram aí, dá um joinha no vídeo aí, compartilha, o nosso sistema aqui, da quinta roda, monte de amigo, muito bacana, os engates, gerador, essas rodas aqui, ninguém merece, super, muito bacana, olha só essa aqui, legal pra caramba, né, aí se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, e abraça a causa aí, muito bacana, hein, gostei pra caramba, top mesmo, hein, muito top, show de bola, a gente vê aqueles caras carregando barquinho no Brasil, rapaz, que é só Muriçoca velha fudida, que é de cara, hein, tem um outro ali, ó, filmar aí lá depois de um renozão, muito bacana também, super, muito bonita, cor prateada, lindona, hein, show de bola, e aí galera, olha aí esse aqui, esse aqui é um renozão, do tio Sam, olha que coisa mais bonita também, muito bem acabado, hein, tem um puxador aqui na frente, é prático, de mexer, os faróis de boa, é um caminhãozão top mesmo, hein, aí ó, gravando em 4K, hein, pra vocês verem, escadaria bem larga, pneus largos, muito bacana, pneusão bem, bem top das galáxias, aí, vocês dá uma olhada aí, bichigão, suspensão, rapaz, faz sempre que eu não puxo uma, trava de quinta roda, hein, ah, rapaz, é o tamanho do tanque, só uns mil litros, hein, muito bonitão o renozão, hein, bonito pra caramba, só que rouba a cena mesmo, eu puxo canhona lá, hein, vamos lá, vamos lá de novo lá, vamos dar mais uma firmada lá, pra vocês verem, show de bola, hein, vamos puxar a parquinha aqui, hein, eita, coisa bonita, hein, top de linha, viu galera, muito bacana, os detalhes dele aí são incríveis, o cara fez ali, ó, muito legal os detalhes, na porta aqui, ó, vazadinho, ó, e também, ó, muito legal, olha a escadinha, será que brilha? Ave Maria, hein, aí, olha só, muito top, até, o negócio da lanterninha ali, ó, olha só, pneu Michelin, na porta, olha a carreta, é uma casa, galera, é uma casa, muito massa, muito massa mesmo, hein, que legal, cara, olha lá atrás, ó, top, né, cara, cheio de detalhes, vamos muito bem com a fechada, olha a calotinha, ó, rodas à boa, caipa de um, pneu single, na porta, muito bem feitinho, top das galáxias, e daqui de Genebra, o placamento, é oito super, que legal, cara, o cara mandou fazer, provavelmente, né, eles têm esse espelhadinho aí, ó, tipo um acrílico, olha só, tipo um acrílico, né, aí, ó, esse aqui, cachei da Belevar, ia gostar de, de polir, hein, ah, beleza, olha só, acabamento em volta da, das coisas, aí, o que que vocês acharam, galera, vale a pena, quanto será que vale esse conjunto aí, chuta aí, comenta pra mim, o que que você mais gostou aqui nesse detalhe, comenta pra mim aí, isso aqui, rapaz, não sei pra que que serve não, viu, mas é, troço muito louco, viu, muito doido mesmo, aqui é os pés, se o cara quiser, isso aqui sai, viu galera, se, isso aqui é pra deixar o gerador no chão, ele tá engatado em cima do gerador, muito top mesmo, todo, todo, olha essa freitona ali embaixo, todo o limpador, se você gostou aí, dá um joinha, comenta, diz qual o detalhe pra mim aí, que você achou mais bonito, olha o bigodinho lá embaixo, ah, tudo com ledzinho, hein, se você gostou aí, me diz qual dessas aqui, que você mais, mais achou legal o detalhe aí, valeu galera, curta aí, se inscreve no canal, sempre que aparecer alguma coisa nova, a gente tá botando aí, dá um joinha nesse vídeo aí, vai, vou fazer bombar, pra todo mundo ver essa caminhãozão bonita aí, chico bacanizado, bora lá,